Diana fingiu que estava grávida de Gui, mas essa farsa chegou ao fim. Você não respeita ninguém, não é? Você não respeita nada, você atropela todo mundo. Gente, mas pelo amor de Deus... Você é doente, você é doente! Eu não falei, deixa eu tentar te explicar! Hoje, Rock Story.